Vamos fazer um coral de lavadeira Você já me fala aí coral de lavadeira? Só que as mulheres lavam a roupa na lenda do rio As cuecas, os maridos Quem quer cantar aqui? As mulheres Vamos Eu que peço nosso amor Eu que peço nosso amor Eu que agrava tarde Se o sorriso não tem a dor Nosso velhador Eu que peço nosso amor Eu que agrava tarde Se o sorriso não tem a dor Se a gente não tem a dor Eu que peço nosso amor 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 Nosso amor de alegria, de fernura e de poesia, está cheio de vinho. Nosso amor de alegria, de fernura e de poesia, está cheio de vinho. O que é isso? 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 O que é isso?